Ele falou, meu, você tirou o passaporte? Eu falei, tirei. Ele falou, espera, eu vou falar com o meu patrão aqui. Conversou com o cara lá e me trouxe uma passagem pra Holanda. A passagem era pra Holanda e nesse dia ele falou, meu, você tá preparado? Eu falei, tô, cara. Ele falou, meu, aí tem dois quilos, certo? Eu vou te pagar 13 mil, por quê? Cada quilo que você deixar lá eu vou te dar 13 mil. Certo? Agora o negócio já é mais sinistro. Você tem que ter postura no aeroporto na hora de entrar e na hora de sair. Porque é a única hora que eles vão te observar. Certo? Eu falei, tudo bem. Mas como que eu sei que eu vou estar segundo? Porque aí foi uma pergunta que ele parou pra responder e falou, meu, nós estamos jogando. Quando você entra no jogo, você não sabe se você ganhou ou se você perdeu. Você tá jogando. Então, se você mover suas peças bem... Sua chance de vencer, você... Certo? Eu falei, nossa, cara, mas... Quanto tempo que eu tenho que ficar lá? Ele falou, quatro dias. No máximo, uma semana. Aí eu fiz as contas e falei, nossa, 26 mil, quatro dias, cara. Eu tô ganhando onde? Onde que eu faço isso? Minha cabeça foi uma loucura. Porque eu já tava começando a ganhar dinheiro com os caras. E não tinha... E por tá cego, nem pra não pensar, porque também... Porque, mano, você ia ficar quatro dias só lá e voltar de novo. Então. Até que... Ele pegou e falou, meu, hoje é o dia. Eu falei, tá bom. Na época, eu namorava com uma menina daqui da... Da Viela mesmo, né? Que era a Saniela. Então eu apresentei... A passagem passando. Na verdade, nós estamos terminando nessa época, né? Nós estamos terminando o relacionamento. E eu mandei pra uma das sogras minhas. Porque ela era muito apegada a mim, né? E eu falei pra ela, meu, eu tô com uma passagem aí, eu vou embora. Vou fazer umas coisas aí, vou embora. Eu preciso de dinheiro, certo? Eu quero comprar uma moto, eu quero fazer isso, aquilo. E tô indo embora. Aí eu falei pra ela isso. Ela ficou pensando, pensando, pensando. E ela foi a única pessoa que eu mostrei a passagem. Certo? E naquele dia... Faltava quatro horas pra eu poder viajar. Eu desci na olharia do Nino. Comumentei a rapaziada. Conversei com ele. Falei, meu, vou dar uma sumida. Depois eu vou voltar. Esse cara ficou olhando pra minha cara. Falei, esse cara é louco. Onde ele tá indo? Pai, não sei o que, isso aqui. Daí eu fui. Encontrei o cara lá no... Aeroporto do Valor. Rapidinho. E seus pais, família, como é que foi? Eles não sabiam. Não sabia? Não. Tava indo escondido deles. Tava indo escondido. Eu não falei nada, creio. Caralho, mano. Eu não falei nada, nada, nada. Porque até então eu não queria que alguém tentasse me impedir, na verdade. Sim, também. Então foi por isso que eu fiz uma coisa bem privada. Até que eu cheguei no aeroporto. Cheguei no aeroporto, encontrei o rapaz, ele me passou a mercadoria. Era um quadro que ele tinha uma imagem de uma mulher e em volta tinha umas esculturas com umas pedrinhas. Porque essas pedrinhas eram a mercadoria. Ele era o desenho da mercadoria. Certo? Então o design daquele quadro era a mercadoria que eu tava levando. Quando eu cheguei no aeroporto, tinha dois portões, tinha um oficial na frente, outro e a máquina de scanner. Sim. Certo? Eu passei a máquina de scanner e não deu nada. Eu passei no tubo. Não deu nada. Falei, caralho, a gente tava trabalhando. Não deu nada. Aí o cara me chamou de campeão oficial. Falei, puta que pariu, e agora? Não, pode não ter problema. Eu falei, e agora? O cara me chamou. Que já, já deu ruim. Eu comecei a tremer. Eu falei, cara, deu ruim, cara. Eu comecei a imaginar, porra, minha mãe vai me ver preso. Igual eu via na televisão com as pessoas, né? Aham. Quando elas... Havia sido detido no aeroporto. Aeroporto. Então, aquele dia eu comecei a imaginar que eu tava sendo preso. Que minha família ia... Comecei a ficar triste, né? Sim. E ter que me visitar, tudo aquilo naquele momento. E o oficial não tinha falado nada. Ele só tinha me colocado na salinha do lado e tinha me deixado lá. Sabe? Esperando. E eu, no nervosismo, quase que eu me entreguei com a mercadoria. E fiquei na minha. Até que ele chegou, ele falou, meu, cadê sua vacina de febre amarela? Aí eu falei, puta, cara. Eu não tenho vacina. E agora? Aí ele falou, meu, se você não tomar vacina, você vai ter que ir lá tomar. Só que o avião sai daqui a três minutos. Você não vai poder embarcar. Eu falei, nem se eu correr lá. Ele falou, meu, três minutos você vai aonde, cara? Três minutos você não consegue nem pegar um táxi. E outra. A injeção de febre amarela, ela é pra dez anos. Você tem que tomar hoje. Esperar uma semana pra poder viajar. Aí eu falei, nossa, cara, e agora? Porque eu já tava com uns planos até pra usar o dinheiro, cara. Sim. Tinha feito vários planos pra usar o dinheiro e eu precisava ir. Então eu tive que recuar. O policial pegou, abriu a porta pra mim. Eu saí. Com as drogas, tudo. De aeroporto de novo. De aeroporto e fui pra casa. Quando eu cheguei aqui, tinha alguns colegas meus que até falaram, nossa, cara, você não falou que ia viajar, não sei o que, pai, deu errado. Não sei o que, eu falei, não, cara. Fica tranquilo. Fui, levei mercadoria lá no centro de São Paulo de novo, entreguei pros caras, os caras falaram, não, fica tranquilo. Pega esse dinheiro aqui, os caras me dão quatro mil real. Pega esse dinheiro aqui, fica tranquilo. Compre umas roupas que você vai na outra semana.